Ah, lá vai! Ah, lá vai, minha irmãzinha, isso que tu vai falar? Bom dia, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! Você que tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo, peço muito sua inscrição. Vou começar hoje aqui, ó, vou lançar uma campanha pra gente chegar até dezembro com 40 mil inscritos, gente. Por favor, falta menos de 900 pessoas. Nós conseguimos, se vocês me ajudar, nós conseguimos. Então, eu vou mostrar pra vocês que a minha irmã tá replantando minhas plantas. Tentando salvar aqui, teve uma estrelinha ontem que falou que adora ver as minhas plantas, mas elas tão muito feias. Agora, minha irmã já deu um jeito numa lá e ela vai tentar salvar a minha paulistinha. Vou mostrar pra vocês e vou deixá-la aqui com vocês e vou aguar a horta. Calma aí. E aí, irmã? Bom dia, estrelinhas da minha irmã. Eu tô aqui, gente, vou dar um jeitinho nessa planta da Roseli que é a menina dos olhos dela, olha, essa paulistinha. Vou fazer uns dois, três vasos. Não vou estragar o caule delas, as raízes. E vou transportar pros chachinhos, olha que lindo. Esses chachinhos aqui, gente, é relíquia, viu? Já não se acha mais pra gente comprar. Então, eu vou fazer o melhor de mim, tá bom? Como sempre. Pra minha irmã ficar bem feliz. Eu vou ficar. Tá bom, minhas estrelinhas da minha irmã? Olha aqui, gente. Então, ela pediu pó de chachinho, mas a gente não tem. Então, eu catei esse carvão. Capinho. Capinho, ó. Destrocei bastante assim. E agora, ela pediu que eu pegue a areia. Vou pegar também, que ali nós temos um pouquinho de areia. Eu vou deixar você aqui. Você consegue conversar com eles um pouco, Irene? Não? Vocês viram a cara dela, gente? Ai, meu Deus. Então, tá. Eu vou pegar ali, já volto. Aqui eu tô removendo as folhas velhas, né? Pra que a brotação volte saudável e novinha, né? Porque elas estão muito queimadas. Isso aqui deveria ter sido feito nos meses que não tem R, né? O certo seria ter feito isso até no último dia de agosto. Então, hoje eu vou fazer. Mas, ela vai brotar assim. Porque elas estão bem verdinhas, né? Elas vão ficar perfeitas. Isso aqui é a renda portuguesa, ó. Eu vou deixar só essas quatro folhas aqui, ó. Que ainda não estão danificadas, né? E aí, eu vou replantar num chaxim. Porque esse pote aqui, é o pote que a gente compra. E ela vai perdendo as forças, os nutrientes. Perde, né? Mas, aqui tá fácil, viu, gente? Aqui não tá difícil. Ó. Tem delicadeza. A gente remove do chaxim dele, né? Ela tem que falar alto, mana. Mas, essa ainda. Olha aí, Irene. Ó, a Rô tá exigindo muito de mim, viu, gente? É, minha irmã. Porque, senão, eu não escuto. Depois, ela fala. Ai, não consegui escutar nada. Tem que gritar, né, minhas estrelinhas? Olha, irmãzinha. Aqui, ó. Olha aí. É. Essa pode ser nesse aqui, Rô? Ou pode ser que você tenha um ano maior? Ah, você que sabe. Faz do jeito que você achar. Esse grandão aqui precisa, né? Pôr uma muda dessa. Pra ela crescer logo. Porque, gente, quem lembra dessa samambaia? O jeito que ela era, não fala o jeito que ficou, né? Mas, nós vamos recuperar ela. Então, eu pedi pra minha irmã... Ela não precisava nem pedir, né, gente? Porque isso tinha floricultura. Então, eu não preciso nem falar nada. Mas, arrancar com chaxinho e tudo, pra poder... Esses brotinhos aqui não sentirem, ó. Porque, senão, vai demorar, né, gente? E a nega é filha da velha ansiada. Minha mãe que falava. Eu vou... Dar um pause aqui, gente. Depois, eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Né, Irene? Por quê? Por quê? Ai, que delícia. Mexer com flor, gente. Eu amo, viu? Gosto muito. E essa terra aqui, Rô, já tem bastante carvão, ó. Não tava impactada? Não. Essa não. Mas, mesmo assim, eu vou pôr um pouquinho de areia, né? Pra melhorar ainda mais a qualidade, assim. Isso aí, vai ficar uma coisa maravilhosa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, menina Olha aqui pra mãe O que você tá fazendo agora, irmã? Tô fazendo um mix, Rô Um mix pra melhorar a terra, sabe, irmã? Pegou a terra que eu tô comprado E misturou com as terrinhas nossas daqui Carvão, tudo Isso Essa terra aqui, ela é ótima Pra plantas Pra sua horta Né? E aqui, gente Tá dando uma geral em tudo, né? Vocês tão vendo a bagunça, mas é assim mesmo Eu falei pra minha irmã que agora Vamos parar que eu vou almoçar Nós vamos, né? Que já é meio dia e meio Vocês não viu, viu, gente? Mas eu tava aqui com essa enxadinha aqui, ó Opa Acertando um pouco essa terra aqui Fiz aquele acerto ali, ó Pra nivelar Minha irmã quis pôr tijolo aqui, então Mas eu vou deixar pra vocês verem depois O que vocês acham, gente? Senão nós não vai ter vídeo hoje, meu povo Que nós tá fazendo um Que tem um pernilzinho Que já tá cozido Lembra que eu falei esses dias que eu comprei Esquentar esse arroz Que a chaleirinha que foi catada lá no Naquele prédio que o meu amigo é zelador Mas é uma beleza, gente Ela pita que dá gosto, viu? E fez todas essas mudas Como eu não tinha encharcado os chachinhos Então eu deixei assim, ó Pra encharcar Foi tudo replantado, viu, gente? Só Isso aqui permaneceu, né, Irene? Isso é E aí ela também replantou tudo Aquelas jubó que tava tudo caído lá E essa daqui, né, vai ver o que faz Porque Ela tá muito forte ainda Então, mas nós temos que ajudar ela Porque, tá vendo, olha Olha como é forte Secou o galho Mas veio brota Depois Incrível, né, gente? Igual aqui, ó Olha a brota que veio aqui Então nós temos que ajudar ela Ai, gente, mas é Aqui tem uma saladinha, ó Repolho E depois eu volto a mostrar pra vocês Como é que ficou Dá um tchauzinho aí, mana Bye, bye Ai, ai Então tchau, minhas estrelinhas Depois nós mostra como que ficou, tá? Gente, o calor Vocês já sabem, né? Meu pai Mas espero que vocês tenham gostado Pelo menos não vai ficar sem vídeo, né, gente? Vai saber que tá tudo caminhando aqui Bem, graças a Deus, né? Então Muita paz E gratidão eterna Até o próximo vídeo, gente Fiquem com Deus, viu? Muita paz 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 Amém. Amém.